Então, Haddad, eu queria que você dissesse ao povo brasileiro que está nos ouvindo agora. Eu sei que já está sucesso amanhã, é o grande dia D, o dia que a gente vai dar uma largada muito forte do Banco do Brasil na Caixa Econômica, com muita publicidade, com muita propaganda, o banco aberto uma hora mais cedo, a gente está funcionando no Brasil inteiro. Qual é a expectativa que você tem com o Desirrola? Nós pegamos todas as dívidas inscritas no Serasa, no SPC, trouxemos para uma plataforma a dívida de todo mundo, eram 70 milhões de CPFs, dos quais 30 habilitados ao programa na forma da lei, aí nós fizemos um leilão da dívida, quem desse o maior desconto, o credor que desse o maior desconto, entrava no programa, o desconto médio é de 83%, chega a 99% em alguns casos. Então, a pessoa deve mil reais, ela consegue quitar com 170 reais a dívida dela. E detalhe, se a pessoa ganhar até dois salários mínimos, que são 20 milhões de brasileiros, nós parcelamos essa dívida. Aproveita esse Desirrola e resolva o problema da sua dívida. Resolva, vá no Banco do Brasil, vá na Caixa Econômica, vá nas agências, em cada cidade que tiver agência, que tem alguém preparado para lhe ajudar. Vamos limpar a nossa vida.